Bora lá meu povo, que hoje tem jogo do Lion, a partir das 19h, a bola rola para Cruzeiro e Fortaleza no Mineirão. É o retorno da Série A do Campeonato Brasileiro após a parada da data FIFA. Mas antes da gente trazer informações sobre este jogo, vamos falar sobre contratações. Porque ontem à noite explodiu uma entrevista que o presidente Marcelo Paes deu na Verdinha, lá nos jogaram a segundo tempo. E a gente vai repercutir um pouco mais e trazer algumas novidades no vídeo de agora. Então para você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papo, pudeira no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor. Eu sou o PM, seja muito bem-vindo. E bora lá para o giro de notícias de hoje, quarta-feira, dia 21 de junho de 2023. Dia de jogo no Lion, às 19h, o Fortaleza encara o Cruzeiro fora de casa nesta retomada da Série A do Campeonato Brasileiro após quase 11 dias sem futebol por conta da data FIFA que o Brasil fez o favor de ainda perder para a Senegal ontem. Mas vamos ao que interessa, porque antes de falar sobre este jogo entre Fortaleza e Cruzeiro, eu queria trazer informações com relação a contratações, possíveis saídas e chegadas de atletas no Fortaleza. Porque ontem à noite o presidente Marcelo Paes deu uma entrevista lá no Jogada Segundo Tempo e ele falou algumas questões muito importantes que repercutiram um pouco negativamente por parte do nosso torcedor, tá? A primeira delas é a seguinte. Fortaleza descartou de vez o atacante Savarino, Segundo Marcelo Paes. Savarino não está mais nos planos do Fortaleza e ele acrescentou informações. Vamos a elas. Não, sem chance. Hoje não está mais nos nossos planos. Não por falta do desejo técnico do time dele, o Real Salt Lake City não quer negociar. Fizemos uma boa proposta, mas ela não foi aceita. Em seguida citou a questão dos valores altos, tá? Que ele detalhou que o valor pedido pelo Real Salt Lake dos Estados Unidos por ele, o que impossibilitou a vinda. O Savarino é um ótimo jogador, mas só para trazer, ia ser em torno de 3 milhões de dólares. Só para trazer, fora os salários altos, o Savarino para sair dos Estados Unidos, para o Fortaleza ia querer no mínimo 3, 4 anos de contrato, tá? Palavras do Marcelo Paes, então tá aí, primeiro tópico é esse. Savarino está oficialmente descartado pelo Fortaleza. Não vem mais, tá galera? Então esqueçam qualquer informação sobre Savarino, porque essa é a que vale palavras do presidente Marcelo Paes, tá bom? Vamos seguir em frente, porque tem informação sobre sondagem. A gente ficou sabendo, 4, 5 dias atrás, que o Fortaleza estava tentando um ponto à esquerda. E ontem à noite essa informação também se confirmou. Era o nome que eu havia ficado sabendo. Trata-se do atacante Lucas Braga. O Fortaleza sondou, porém o Peixe quer 24 milhões. Valores surreais aí, fora da realidade do Fortaleza. Tricolor procura reforço para o lado esquerdo do setor ofensivo. O Camisa 30 tem contrato até abril de 2026 com o Santos, que só aceita vendê-lo e quer 5 milhões de doletas. Então vamos dar uma olhada aqui, porque segundo o Esportes O Povo, o Fortaleza sondou a situação do Lucas Braga e ouviu a pedida de 5 milhões de dólares, em torno de 24 milhões na cotação atual. Para a transação em definitivo, o Peixe tem contrato com o Camisa 30 até abril de 2026 e é dono de 80% dos direitos econômicos. A equipe da Baixada Santista só aceita negociar o jogador por venda e estabelecer o valor. O Tricolor consultou o atacante na semana passada e avalia uma investida. Na minha opinião, fora de cogitação, tá? Acho um bom jogador, mas esse valor aí mata demais. Não tem a menor condição do Fortaleza comprar um jogador por esse valor. Significaria usar praticamente até mais do que o que lucrou pela venda do Moisés, tá? Então não tem a menor condição. Com isso, o Fortaleza volta para o mercado em busca de outro ponto à esquerda. E a informação que a gente tem é da Bahia, segundo o Yuri Santana, que já trabalhou no canal Sou Mais Bahia, ao lado do Matheus Barbaço e de outros colegas como o Vitor Torres. Hoje ele trabalha como redator do Joga 10 News, que é aquele canal lá do Camilo Joga 10, que é uma casa de apostas e tudo mais. Eu vou botar aqui o Twitter, porque ele respondeu até um tweet do Saulo, que o Saulo do Glória e Tradição comentou sobre essa questão de estar preocupado com as declarações do presidente Marcelo Paes. Se o Hércules for vendido, o substituto é usando ao sério, e é um outro ponto aqui do nosso vídeo. Pode ser que venha outro atacante, né? Fé em Deus que ele está só despistando. Eu concordo desde já. Mas aí o Yuri Santana falou o seguinte, ó. Aproveita o tweet. Fortaleza é o outro clube interessado na contratação de Keno. O jogador realizou apenas quatro partidas no Brasileiro de 2023. Bahia fez proposta no início da temporada, mas o atacante foi para o Fluminense. Então tá aí, ele acrescenta embaixo. A ideia do Fortaleza é Keno, além de Marinho. Um para cada lado do campo. Perdeu o Júnior Santos e Moisés, seriam as reposições. Então tá aí o Yuri Santana trazendo aí que o Fortaleza tem o atacante Keno, que hoje está no Fluminense, como alvo para a ponta esquerda. Gosto muito do jogador. Acho até que seria melhor do que o próprio Lucas Braga. Seria muito interessante se o Fortaleza conseguisse viabilizar a contratação do Keno. Mas por enquanto não passa de uma sondagem, apesar da fonte do Yuri Santana. Um abraço para ele. É um parceiro. E aí, galera? Vocês queriam Keno no Fortaleza? Eu queria. Eu acho que o Fortaleza não pode, em hipótese alguma, desistir dessa contratação do ponta esquerda, porque as palavras do Marcelo Paes ontem lá no Jogar a Segundo Tempo não agradaram muito parte da torcida. Não é questão de falta de confiança. É questão da gente enxergar que o elenco do Fortaleza carece de peças de melhor qualidade para alguns setores, tá bom? E eu queria falar para vocês alguns tópicos que o Marcelo Paes falou lá, porque é muito importante que a gente entenda, tá? Primeiro, sobre essa questão do Sabarino, eu já trouxe. Segundo, ele falou que o Marinho joga mais pela direita. O Moisés jogava na esquerda, mas a forma de jogar pode mudar. O Marinho pode ser a reposição do Moisés. E é isso aí que preocupou muita gente. Você pode deslocar alguém para o outro lado. Tem outras formas de montar o time, mas não estou fechando a porta. Finalizou o Marcelo Paes. Me preocupa muito, cara, porque eu acho que o Marinho só consegue render na ponta direita. Não vejo ele jogando em outra posição. Eu acho que a gente tem que buscar alguém de mais qualidade do que o próprio Guilherme e o Romarinho, que são jogadores que atuam ali pela faixa do lado esquerdo da ponta no ataque. Então, sinceramente, eu acho que a gente tem que buscar mais um reforço sim. Tomara que seja o Keno. Por que não? E aí uma polemiquinha, né, que o torcedor ficou muito mimimi nas redes sociais, foi porque quando perguntado sobre uma possível saída do volante Hércules, o Marcelo Paes falou que, a princípio, não virá uma reposição. E que, segundo ele, o Zanocelo chegou na primeira janela com o status de ser essa peça para suprir uma possível saída do Hércules. Então, assim, a gente hoje consegue avaliar um pouco e tem uma ideia contrária à do Paes, porque o Zanocelo não tem rendido ainda tão pouco o que o Hércules rende. E olha que o Hércules vem jogando abaixo do que ele jogou na temporada passada, tá? Então, quando a gente enxerga o Zanocelo como um substituto para uma saída do Hércules, é um pouco preocupante sim. Eu acho que a gente deve, no mercado, buscar mais um volante para completar essas contratações. E o Marcelo Paes também cravou que devem vir mais dois jogadores, né? Então, além do Marinho e do Gonzalo Escobar, que ainda vai ser anunciado, pelo menos mais dois jogadores devem chegar. E aí bate com aquela informação do Anderson Azevedo de duas semanas atrás, que seria um ponta ou esquerda ou direita, um meia, camisa 10, um zagueiro, que eu não entendo ainda o porquê que o Valorias quer um zagueiro, e um lateral esquerdo, que deve ser o Gonzalo Escobar. Eu trocaria esse zagueiro por um volante, tá? E esse meia, camisa 10, eu acho que eu abriria mão para que viesse o ponta esquerda. A gente dá para viver aí com Pochettino, Caleb jogando de fato de meia, de terceiro volante, como o Voivoda tem nomeado aí essa posição. Concorda comigo? Comenta aqui abaixo. E para finalizar esse vídeo de hoje, galera, trazer uma informação que saiu lá das mídias do Cruzeiro, de que o clube, que é nosso aniversário de hoje, possui conversas em andamento para contratar o meia Lucas Crispim do Fortaleza, o time Celeste, trabalha com a possibilidade de trazer no definitivo ou com o Fortaleza cedendo por empréstimo. Informação lá da CSE Informes, tá? Que é uma página até grande lá do Cruzeiro, a apuração deles, tá? Fizeram todo um levantamento, então vamos acompanhar de perto aí para ver se evolui ou não esse interesse do Cruzeiro pelo Crispim. Lembrar que no Cruzeiro já joga o Jussa, que foi emprestado pelo Fortaleza, e que eles estiveram muito perto de contratar, de comprar o lateral direito, o Tinga barra zagueiro, que acabou ficando no PC após a inovação de contrato. E aí, concorda com a saída do Crispim? Lembrando que o Crispim, a partir do dia 1º de julho, já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe, pois o contrato dele termina no final de 2023. Bom, moçada, é isso. Um videozinho rápido para trazer esse monte de informações. Se você curtiu o vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o link para mais torcedores assistirem, e comenta aqui abaixo nos comentários da tua opinião que o teu feedback é muito importante para a gente. A gente se encontra às 5 da tarde no nosso pré-jogo de Cruzeiro em Fortaleza. Os links já estão criados. Valeu, falou e tamo junto! Tchau, tchau!